Oi! Começa o vídeo? Opa! E aí, pessoal? Eu não lembro como é que é ainda. Bem-vindos a mais um vídeo de vlog! A gente vai fazer uma tag, que eu não sei bem se é uma tag, mas o nome é leitura labial. A gente bota uma música alta, tipo essa daqui. Oi! Meu Deus! Tá muito alto! E aí a gente bota um volume máximo e ele vai... Eu vou falar alguma coisa, ele vai ter que adivinhar o que eu tô falando e vai ter que repetir. E ele não vai escutar nada. É isso aí? Essa é a tag. É a tag de leitura labial, né? Então tá. Começa. Já tá valendo? Já tá valendo. Então vamos lá, vai. Vamos lá. Tá tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É! Foi muito bom! São cinco coisas que eu vou falar. Meu Deus! Eu só espero que essa música não capte no vídeo, né? Porque além de ser música que dá copyright, é Beatles, é o maior copyright. Então vamos lá. O pastel. 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 Mansão? Pastel. Massacre? Pastel. Manão? Pastel. Pastel. Ma. Pastel. P.C. Pa. Pa. Ma mão. Pa. 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 Tá ligado? Pa. Você pega no chão assim. Pa. Tá ligado? Pa. Você tá cavando. Pa. 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 Raul. Pa. Que que é S? PAS 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 PASTEL 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 Telefone PASTEL 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 aí o tel telefone tem o pastel é a melhor palavra adorei eu eu não falei toda a primeira vez, tá bom, minha vez agora, vamo lá macarrão Pajule Ma-pa-rão Pajule Ma-pa Ma-ma-ma-ca Ma-ma-ma-ma-ma-ca Ma-ca Macaco Não Ma-ca-rão Ma-ca-rão Ma-ca Macarrão Macarrão Acertou, macarrão Isso é muito bom Entendeu, eu sou bom, eu achei que era macaco Macaco, macaco Eu ia falar maquebos Não sei porque Estrogonofe Mas é impossível, você nunca vai acertar Eu não entendo nada Estrogonofe Estrogonofe Caraca Eu tô escutando um pouco Ah, que bosta, vai se escuder Não, peraí, eu vou falar de novo, não, vou fazer outra, não valeu Vai, repete Agulha Oi? Agulha Agulha Chantili Chantili Eu sou muito bom Eu sou muito bom, nossa senhora Olha, essa Eu tenho certeza que você não vai acertar Essa daqui É pra não acertar mesmo Vamos lá, ó Xbox Iceberg Xbox Bob Esponja X X X Xbox 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 X Xbox Aeeeeei, caraca, boa Eu falei no começo que você não ia aceitar essa Essa era difícil também Vamos lá, vai H2O AK já é H A Não é A? Não é A? A 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 H 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 2 Hasbro Hasbro com H, não é? Hoje 2 Júlie 2 Júlie Júlie 2 Joelho O que que é menina? Pode balançar 2 2 Agastor Agastor É H da letra H ou H do A de A? Letra 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 H D Começa com H então D Começa com H? É D D D D D D D D 2 J 2 Jogar 2 Jô Sabada 2 Joelho? Não, joelho eu já falei, é Jó Não é J D D Eu desisto, o que que é? H2O Ah, pelo amor de Deus, como é que eu acerto H2O? Você não conseguiu 2 2 2 2 2 2 2 Eu penso em letras, não por esses números menina Ai tá, é letra labial tá, não é? É letra labial, não é? Vamos lá, última Última pra terminar o vídeo, vamos lá Essa é difícil, essa é, vamos lá Ó, Fênix Filho Fênix Willis Fênix William Fênix É o que, é uma palavra? Fênix Wireless Fênix 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 Isso Acertou Wireless Fênix Fênix não era, tô difícil, vai, fala sério Não, eu só senti porque é o que você soprou, minha cara Fênix 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 É, não é fácil não, pra quem tá em casa achando que é fácil, não é fácil não Não é não Então, é isso, esse é o vídeo de leitura labial com a Ju É bem rapidinho Muito louco Vocês aprenderam hoje como falar Fênix É isso, vocês tem que falar soprano Fênix 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 Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu gostei aí aí embaixo Foi muito divertido esse daqui, espero que muito zabalabá Então é isso, até o próximo vídeo, falou! Falou! Tchau!